E galera, tô com o Las Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, venho rapidinho aqui gravar um vídeo para vocês, bem interessante aí tá, tem muita gente que tem essa dúvida de como que faz para aumentar este armazém aqui que fica no posto Tá galera, eu tô aqui no porto aqui, certo? Esse baú aqui da Genesis, beleza galera? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu já tô até com alguns itens aqui para evoluir, ele funciona lá na evolução da Eva dentro do laboratório, beleza? Vamos entrar aqui dentro do laboratório, você só libera essas funções aqui também com essas plaquetinhas tá, essas plaquetinhas aqui galera que eu tô aqui agora, você consegue lá no protocolo ativado tá? Protocolo ativado aqui do laboratório, você tem acesso a ganhar quando você mata zumbis, pós, essas coisas aqui, tem alguns eventos aí também, algumas coisas aí, mas é bem difícil, a melhor opção seria aqui na Eva, tá vendo? Olha aí galera, a opção, eu tô no level 15 do laboratório e apareceu aqui, expansão de depósito, tá? Olha lá, expande o depósito Genesis do porto, tô no level 55 e aqui você vai ganhando vantagens, desvantagens né? Também, beleza? Eu vou mostrar aqui certinho a quantidade de pontos que troca cada um, beleza galera? Para você ficar em mente aí também, qual que vale mais a pena? Vamos lá então, primeiro vamos colocar essa plaquetinha aqui, qual que é o nome? Plaqueta de funcionários, tá? Olha, a gente conseguiu 5 pontos com essa plaquetinha aqui, galera? Agora o disco rígido, tá galera? Vamos colocar ela aqui agora, 30 pontos, tá? Este daqui galera, disco de dados, ele vai dropar 15 pontos, tá? Beleza? Então aí ele é de 5, 15 e 30 pontos, esse é o maior, beleza? Agora vamos juntar todos aí, agora que você sabe a quantidade de pontos que dropa cada um desses recursos aqui, né galera? Beleza? Vou colocar aqui agora, vamos ver, olha lá, receba a recompensa da Eva, tá? Olha aí, tá? A expansão do, 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 ó, ele já vai ver vantagem aleatória, aumenta a raridade de ter uma vantagem. Tem como mudar isso daqui galera? Vamos ver se a gente consegue pegar ali, eu mostro pra vocês. Vamos primeiro ver o painel aqui na parte de fora. Agora, já aproveita que você tá aqui no vídeo e deixa o seu like aí no vídeo, tá? Beleza? Botão aí de like pro vídeo ele engajar mais aí na plataforma, tá? Olha aí galera, como que ficou o depósito agora, tá? A gente ganhou bem mais espaço aqui, isso é maravilhoso, né? Fala a verdade. Beleza? Deixa eu dar um auto save aqui galera, porque se a gente pegar uma vantagem ali um pouquinho ruim, é, eu vou trocar. Tem um bugzera pra poder tá fazendo ali, o que você faz galera? Pra ter acesso aos bugs secretos aqui, inclusive esse. Na descrição aqui desse vídeo mesmo, você vai ter o link para os grupos, né? Aqui do canal. Tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Telegram, tá? Tem o grupo do Facebook, página do Facebook, que vai tá lá com o conteúdo em destaque, beleza? E tem o Discord. O Discord também, quando você entrar lá, galera, vai ter lá as guias, né? Bate-papo, tudo mais. E vai ter um ali escrito AVI. Só ir ali que vai ter todos os bugs secretos ali, é, em AVI, tá bom? E vamos lá. Vou colocar agora essa recompensa aqui, ó, pra ver se a gente vai ter mais algum, ó, que tivemos mais uma evolução, tá vendo? Ó, vantagem aleatória. Vamos receber essa premiação, galera? Exaustão. Ela não é tão boa, não. Tá? Eu não quero... Poderia ter vindo uma melhor. O que a gente vai fazer aqui, então, galera? Eu vou fechar, eu vou fechar o jogo completamente. E vou realizar a colagem de passas, tá? Ou você pode tá desinstalando, instalando o jogo, né? Limpando dados pra quem não gosta de colar passas, que é a forma mais simples e segura, tá, galera? E já volto aqui com vocês aí, vamos lá. Prontinho, galera? Já realizei o procedimento aí, ó. Aparecer aqui de novo com os meus itens. O que a gente vai fazer? Eu vou sair aqui do laboratório, tá? É... A gente vai sair... Exato. Ó, vai aparecer aqui no porto. A gente vai sair para o mapa global, tá? Exato. Sair aqui para o mapa global. E vamos entrar... Ó, sai do... Vai lá para fora do mapa. Exato. Mapa global, carregar aqui. Tá ok. Carregou. Agora a gente entra de novo. Exato. E a gente vai entrar lá no laboratório de novo. Tá bom? E aí, ó. Vamos entrar lá no laboratório de novo. Vamos abrir as plaquetinhas. Que ele vai ter alterado aí a... A vantagem ali que a gente recebeu. Tem que fazer esse procedimento, senão não funciona, tá, galera? Antigamente a gente saía do mapa e abria baú, tá? Mas só assim já funciona. Exato. Então vamos adicionar aqui os recursos de novo, né, rapaz? Do nada. Já li a vantagem aleatória. Agora veio essa daqui do armeiro, tá, galera? Aí você vai repetindo esse procedimento aí até você conseguir a que você quer. Uma vantagem legal, né, ó. 30 pontos aí. Beleza? Então é assim que funciona. Você viu aí como é que faz para estar mudando, galera? Curtiu? Gostou? Deixe seu like aí, mano. Certo? E a palavra-chave do vídeo aí para quem assistiu até o final é vantagem, beleza? Deixe aí a palavra vantagem que está vendo os cardezinhos que aparecem. Esse vídeo é curto, não sei se ele vai ter. Vídeo curto geralmente eu não coloco. Mas eu mando um salve no próximo vídeo aí. Eu pego o seu comentário, respondo ele, né, galera? E mando um salve aí. Coloca a figurinha do seu canal aí no próximo vídeo. Então é bem legal, né? Beleza? E não vai embora do vídeo com o like, não. Considere deixá-lo aí, tá? Se ficou com alguma dúvida, acredito que é isso mesmo, tá? Bem simples aí. Como é que faz para expandir ali a parte ali, né, do depósito. E ganhar aqui umas vantagens extras, né? Umas vantagens legais. Vai funcionar com essa ameaça aqui também. Todas elas que tiver esse pontinho, que vem aleatório, tá? Quando vem uma vantagem já predestinada assim, né? Já está, por exemplo, essa daqui, ó. Já para aparecer caçador de gigante ali, não tem como fazer, tá? Só essas que tiverem ali a função aleatória, tá bom? Então tamo junto aí. Obrigado pela presença no canal. Grande abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri